Hora de Magnolia Remobília, aqui no programa, e eu já entrei apaixonada. O que é isso aqui, Rodrigo? Isso aqui é um cavalo árabe, em resina. Ele é lindo, e o tamanho dele também, né? Ele é maravilhoso, né? É maravilhoso. Que peça linda pra colocar na sala, né? Gente, o Rodrigo tá com umas luminárias incríveis. Posso você ler, né, Rodrigo? Elas são feitas por um designer, né? Esse aqui, o nome do designer é Alexandre Lopes, e ele faz um trabalho muito legal com iluminação, ele trabalha com teatro também. Ai, olha que bonito! É um fresnel de teatro, que ele fez todo o niquelado, então o trabalho ficou muito bonito. Tá muito show isso aí, né? Rodrigo, chegou também esse busto aqui, que não tinha, né? É, esse busto chegou também. Olha que lindo, gente! Bronze. Não, e eu acho muito bacana, tem pessoas que dizem assim, ah, não, mas a minha casa é toda contemporânea. Fica muito legal essa mistura, não é? Com certeza! A mistura com o moderno, com o antigo, ele te leva, assim, a fazer uma viagem no tempo. É, e dá a impressão de que aquela casa conta história, né? Com certeza! Eu acho que a casa não pode ter aquela cara de showroom. E são essas peças que fazem a diferença, não é, Rodrigo? Com certeza, com certeza! Rodrigo, nós temos essas maletas aqui também, eu até tava comentando com o Rodrigo que eu tenho na minha casa, e eu acho elas bárbaras pra usar na decoração, pra tu guardar fotos, não é? Olha que lindo, gente! É, elas são muito bonitas mesmo, assim, até pra deixar isso no móvel. Sim, elas são decorativas. Com certeza! Olha, não, e olha que lindo, botar elas até assim, empilhadas, do lado de um sofá, né? Sim, fica uma bela decoração. Não, a gente encontra tanta coisa linda aqui na Magnolaria, que é de tirar o fôlego, gente. O que mais temos hoje pra mostrar, Rodrigo? Chegaram algumas peças novas, essa peça é muito interessante também, que ela fala sobre a criação. Olha que lindo! Olha que lindo! Uma peça bem interessante. Que show, hein? Ela tem um carimbo, eu não sei quem é o artista que fez ela, mas é uma peça que ela retrata a gente. Então, assim, ó, gente, quem quiser conhecer esse espaço incrível pra garimpar, pra levar peças maravilhosas pra casa, só procurar o Rodrigo, né? Sim, venha aqui nos visitar na Magnolia, ou vou estar eu aqui com a Júlia, e estamos esperando a visita de vocês. Sabe onde é que fica a Magnolia, gente? Ela fica escondidinha na galeria da Rigoto, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do lado direito, bem na frente da Banca do Silvio, que todo mundo conhece, né? E a gente quer todo mundo aqui.